Para configurar multi-redes e multi-SSIDs nomada SDN, siga estes passos. Neste exemplo, mostraremos como configurar duas VLANs para dois departamentos. Crie a interface de rede para o departamento A. No exemplo, este departamento ficará na VLAN 100. Para isso, clique na engrenagem, Redes com fios, LAN, Criar nova LAN. Configure os parâmetros conforme o exemplo do vídeo e salve a configuração. Agora, faça o mesmo procedimento para criar a interface de rede para o departamento B. No exemplo, este departamento ficará na VLAN 200. Clique em Criar nova LAN. Configure os parâmetros conforme o exemplo do vídeo e salve a configuração. Clique em Redes wireless, WLAN. Criar uma nova rede sem fios. Para o departamento A. Configure os parâmetros conforme o exemplo do vídeo e salve a configuração. Clique em Criar uma nova rede sem fios. Para o departamento B. Configure os parâmetros conforme o exemplo do vídeo e salve a configuração. Clique em Segurança de rede, ACL, Switch ACL, Criar nova regra. Configure os parâmetros conforme o exemplo do vídeo e salve a configuração. Clique em EAP, ACL, Criar nova regra. Configure os parâmetros conforme o exemplo do vídeo e salve a configuração. As configurações estão prontas e os requisitos atingidos. No primeiro teste, vemos que o dispositivo conectado na VLAN 100 terá acesso à internet, mas não pode se comunicar com outros departamentos. No segundo teste, vemos que o dispositivo conectado na VLAN 200 não terá acesso à internet e não poderá se comunicar com outros departamentos. Este foi o vídeo, mostrando como configurar multirredes e multisssIDs no Omada SDN. Até o próximo vídeo!